Paz do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui em mais uma noite de vitória Ao qual eu creio que Deus vai falar conosco, uma delas da mente Como Ele falou na noite de ontem, amém? Aleluia, hoje eu trouxe a minha sobrinha, que também é jovem, né? Aleluia, para prestigiar o trabalho dessa mocidade, aleluia Vamos louvar e adorar o nome do Senhor Porque isso é indigno em toda honra, toda glória e toda adoração Esse louvor que eu vou louvar agora Agora Ele não está nesse primeiro CD, mas Ele vai estar fazendo parte do meu segundo CD Em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia Existe um lugar Onde não vou chorar No lar não existe a dor Tristezas não haverá Diante do trono Diante do trono Os anjos vão cantar No mural, um trono de trono Para sempre adorar Em Tua presença Em Tua presença Estar Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença É onde quero estar Eu diante do trono Eu diante do trono Eu diante do trono Te adorar Te adorar Te adorar Em Tua presença Em Tua presença Em Tua presença É o melhor lugar É o melhor lugar É o melhor lugar Em Tua presença Senhor Deus É onde quero estar Eu diante do trono Em Tua presença Eu diante do trono Eu diante do trono É onde quero estar, onde não vou chorar, onde só quero me aleitar, em Tua presença. É onde quero estar, em Tua presença. Aleluia, quem quer estar na presença do Senhor, aleluia, vai ser maravilhoso.